Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Jr., fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, de água, entre outros líquidos. E você aí pode contribuir com a produção de conteúdo neste espacinho da internet e com o meu consumo de café, água e outros líquidos, sendo membro aqui do canal, clicando no botãozinho Valeu Demais neste vídeo, juntando-se à comunidade de financiamento coletivo deste espaço na internet lá no Apoia-se, e também, e principalmente, adquirindo os meus cursos online. Tem curso de fotografia em preto e branco, que eu falo de Photoshop e Lightroom. Tem curso de focalização com a Canon EOS R7. Tem curso de fotometria. Tem curso de introdução ao flash dedicado. Tem também o de fotografia urbana noturna e o de composição. São vários cursos online para você aprimorar os seus conhecimentos, as suas técnicas com informações verificadas, testadas e comprovadas. Todos os cursos com acesso vitalício, com acesso diretamente à minha pessoa para tirar as suas dúvidas e certificado ao final. Pode assistir a aula quantas vezes você quiser. E é isso aí. Então, dá uma chegada lá no meu site, na minha página de cursos, para você conhecer um pouco mais dos meus cursos. Vamos falar um pouquinho de certo e errado na fotografia? Vamos ficar por aí fazendo regra para os outros um pouquinho? Fica até o fim do vídeo, senão você vai ter uma impressão errada, baseada no thumbnail, no título desse vídeo e nesse comecinho agora. Vamos falar um pouquinho sobre a posição correta, ou melhor, ou ideal para se fotografar quando utilizamos câmeras DSLR, mirrorless, enfim, câmeras que tenham um visor aqui em cima, mais a tela LCD aqui. Então, você tem duas telas, ou um visor ótico aqui e mais uma tela aqui, porque tem câmeras que não tem o visor, só tem a tela. Então, a M200 da Canon, tem câmeras que você só tem a tela LCD e não tem um visor adicional. Mas tem variadas câmeras em que você tem essas duas opções. E aí, tem pessoas que preferem fotografar com o olho aqui no visor, seja o olho esquerdo, seja o olho direito ou ambos. Inclusive, eu defendo que as pessoas têm que treinar a fotografar com os dois olhos. Essa história de olho dominante não é que não existe, mas você pode muito bem treinar para fazer com os seus dois olhos a fotografia para que você até perceba as diferenças de abordagem entre um e outro dos seus olhos. Mas não é o tema desse vídeo. Se você quer um vídeo em que eu pesquise, porque aí eu vou ter que pesquisar bastante essa informação sobre olho dominante, o que muda e tudo mais, coloca aí nos comentários se você quer um vídeo sobre isso, que aí eu faço uma pesquisa legal, até, sei lá, vou conversar com oftalmo, com médicos e tal, para saber um pouco do lado científico dessa história. Mas eu fotografo tanto com o meu olho direito como com o meu olho esquerdo aqui no visor. E tem gente que não faz nem isso, nem isso, e sim fotografa olhando aqui no LCD. Tem youtubers que falam que é errado você fotografar olhando no LCD. E tem gente que só fotografa olhando no LCD. E tem gente que prefere muito assim. Eu prefiro bastante fotografar olhando com o olho aqui no visor. E eu fotografo mais tempo da minha vida usando o olho esquerdo do que o olho direito. Mas justamente por perceber isso eu comecei a treinar mais o direito. E aí vamos lá, gente. Vamos pensar. É certo? É errado? O que muda entre fotografar de um jeito ou de outro? Primeira coisa que vocês têm que perceber. Quando você enfiou sua cara aqui na câmera e você fixou sua sobrancelha aqui nessa borrachinha e o seu olho está aqui, se você mantém o outro olho fechado, você está nesse momento isolado dos fatores externos e se concentrando apenas na imagem que chega para os seus olhos. Se você está com a câmera afastada de você, olhando na tela, você está com seus dois olhos abertos e o exterior está influenciando a sua percepção através da sua visão periférica. Então, é necessariamente diferente uma abordagem da outra. Então, eu não posso dizer assim, é a mesma coisa fotografar aqui e fotografar olhando aqui. Não é a mesma coisa. São processos diferentes. O que eu percebo em mim? Quando eu fotografo com o olho aqui, esse isolamento do mundo exterior aumenta a minha concentração para a fotografia que eu estou fazendo e acelera a minha reação de clique. Então, o que acontece é que quando eu estou com o olho aqui, ao ficar isolado do mundo exterior, a minha atenção é maior, sendo a minha atenção maior quando eu percebo algo entrando no enquadramento, aquela pose certa, o olhar certo, na fotografia de natureza, quando algo está acontecendo, num evento, enfim, qualquer situação fotográfica que eu esteja, fotografia de shows de rock, então o músico fez uma determinada pose, uma cara, alguma coisa, uma atitude. Então, o fato de eu estar com o olho aqui totalmente concentrado nisso, agiliza a minha resposta de clique. Eu clico mais rápido, mais certeiramente no momento preciso e tenho que confiar menos em metralhadas de fotos quando eu estou, e eu estou falando de mim, não estou criando aí fatos que sejam para todos, cada um é de um jeito. Então, eu percebo que eu me concentro melhor quando eu estou com o meu olho aqui e a minha resposta ao clique é mais ágil. Então, esse é um fato, porque é diferente o processo de aquisição da imagem do seu cérebro quando ele tem única e exclusivamente uma informação entrando direto para o seu olho e te informando de algo para você reagir, ou você está observando um conjunto maior com possíveis distrações, com possíveis acontecimentos de entorno. Aí entra um ponto que eu já ouvi de alguns fotógrafos de esportes, não é regra isso também, mas alguns preferem fotografar com o olho direito e ficar com o esquerdo aberto, e eu já vi fotógrafo de evento com a mesma abordagem, eu não trabalho assim, mas é uma abordagem que eu já vi, que ao ficar com o esquerdo aberto, tem essa percepção do ambiente por um olho que ficou aberto e tem a percepção fotográfica pelo olho que ficou aqui. Assim, se algo estiver acontecendo em volta, que seja do seu interesse, você conseguiria manobrar a posição da câmera naquela direção? Ou você percebe quando na fotografia de esportes algo está chegando perto do gol antes de entrar no seu enquadramento e ali perto de fazer a cesta, o gol, o ponto, seja lá o que for, mas algo está acontecendo um pouquinho antes de entrar no seu enquadramento e você tem a noção desse fato um pouquinho antes do que te prepara para o clique. Mas entendam que a primeira coisa sobre fotografar com o olho aqui ou afastado da câmera é que o seu cérebro vai receber informações diferentes em velocidades distintas com processamentos internos diferentes dentro da sua cabeça e isso muda a sua fotografia. Se você nunca percebeu isso, você precisa testar isso, você precisa ir para uma prática fotográfica, onde você fotografe o tempo inteiro só com o olho enfiado na sua câmera e outra prática fotográfica, onde você fotografe o tempo inteiro só com a câmera afastada de você olhando pela tela para que você execute esse autoconhecimento de saber, afinal de contas, como é que você funciona? Como é que o seu cérebro processa a informação? Existe um jeito ou outro em que você é mais ágil? Existe um jeito ou outro em que você é mais preciso? Existe um jeito ou outro em que você fotografe melhor? Então esse é o primeiro ponto. E esse ponto é totalmente pessoal. Passamos para o ponto 2, que é ergonomia. Numa câmera relativamente leve como a R7, que é um lente do kit que está aqui, não é tão diferente você estar com a câmera aqui ou estar com ela afastada. Lógico que ao encostar ela na sua cabeça, você ganha um terceiro ponto de apoio, que você tem o ponto de apoio mão esquerda, ponto de apoio mão direita e ponto de apoio a sua cabeça. Então isso dilui o peso do equipamento e o apoio e a firmeza de cada clique e tudo mais. Porque tem gente que quando está só com a câmera assim, na mão, ao clicar, às vezes as pessoas fazem pequenos movimentos durante o clique. E com a câmera apoiada na sua cabeça, talvez minimize um pouco isso. E aí tem uma propensão menor a uma foto tremida. Isso é potencializado quanto mais longa e pesada for a lente e a própria câmera. Então quanto mais você distancia o equipamento e ele for pesado, menos estabilidade mecânica você terá. E isso aí não é opinião, não é subjetivo. É fato objetivo. Porque um apoio a mais sempre vai estabilizar. Por isso que um tripé é um tripé. Tem três pernas e não duas. Então é basicamente por isso. Então o que acontece é que a câmera apoiada contra você aumenta a sua estabilidade e isso será proporcionalmente cada vez maior quanto mais pesado o equipamento for e quanto mais longa a lente for. Porque quanto mais teleobjetiva você tem, mais você precisa da sua mão esquerda para contrabalançar esse movimento aqui. E quando o equipamento está afastado de você, a tendência dele pender para baixo é grande. Então quando ele está contra você, você consegue equilibrar melhor estas forças. Então em termos de ergonomia, é muito diferente o procedimento de fotografar contra com a câmera apoiada em você ou com a câmera longe de você. A distribuição de pesos é diferente e será mais estável quando você fotografa com o equipamento com esse terceiro apoio que é o osso da sua cabeça. Esse é o terceiro ponto, ergonomia. Quarto ponto, terceiro ponto não, esse é o segundo. Terceiro ponto que é a visualização da imagem. Quando você tem um ambiente escuro com a imagem chegando nos seus olhos, que é o caso do visor aqui, você tem uma situação de contraste que naturalmente elimina a utilidade da sua visão periférica enquanto você fotografa e concentra a sua focalização de visão naquela área mais iluminada que é a imagem. Quando você afasta a câmera, a luz do ambiente afeta a sua pupila, contrai a sua pupila se estiver muito claro, então os seus olhos vão reagir à luz do ambiente fechando a sua íris e ao fechar a sua íris diminuem a tua percepção do brilho emitido pela tela. Quanto mais sol estiver, quanto mais claro estiver o ambiente que você está, menos você enxerga na tela, por duas razões. Uma, é limitada a potência de iluminação de uma tela dessas. Dois, é o seu olho diminuindo a aquisição de luz pelo fechamento da íris que reduz a sua percepção de brilho da tela. Então, na soma dos fatores, é muito difícil observar esse tipo de tela debaixo de sol, porque o seu olho vai fechar e a tela tem um limite do poder de emissão de brilho dela. Assim, em condições de luz muito intensas, você sentirá melhor conforto de fotografar olhando aqui, ou pelo menos conseguirá ver melhor o que você está fazendo do que aqui. Quem fotografa com o celular só tem a tela e geralmente muita gente que clica com o celular relata a dificuldade que é quando você está debaixo de sol, porque a tela reflete, dá uns brilhos e você não enxerga direito o que você está fazendo. E é a mesma coisa quando você clica pelo LCD, num lugar externo, debaixo de muita luz, e assim vai. Então assim, gente, diferença número 1, processo de aquisição da imagem pelo seu cérebro muda quando você está usando um olho ou dois, quando esse olho está concentrado e isolado do mundo, ou quando os seus dois olhos estão adquirindo também a imagem do mundo pela sua visão periférica ao mesmo tempo. Então são processos diferentes e eu não estou falando aqui de certo e errado, eu estou falando que são diferentes e que você tem que executar rotinas de autoconhecimento fotográfico para descobrir como você funciona melhor e inclusive você pode trabalhar diferentemente em situações diferentes. Por exemplo, evento, fotografia de natureza, esportes e shows, eu fotografo com a câmera no meu olho o tempo inteirinho. Já estúdio, fotografia de arquitetura, gastronomia, produto para publicidade, eu muito bem coloco a câmera em cima de um tripé, viro lá o monitor para a minha direção e trabalho confortavelmente olhando a tela, porque eu no estúdio não preciso daquela reação rápida, daquela concentração adicional proporcionada pelo olho no visor. E também no estúdio não tenho desconforto da luz externa porque a luz é toda equilibrada para trabalhar ali a fotografia. Então nas condições mais controláveis é muito tranquilo fotografar pelo LCD e eu geralmente fotografo todos os meus trabalhos de publicidade, esse tipo de coisa, de arquitetura, usando o LCD. E todos os meus trabalhos de eventos eu fotografo usando o visor. Então você pode muito bem descobrir que você fotografa de jeitos variados conforme a situação. Questão 2. A ergonomia. Isso não é subjetivo, é objetivo. Quanto maior, mais pesado o seu equipamento e quanto menos encostado ele estiver em você, menos estável será. Portanto o equipamento tende a desestabilizar se estiver em dois apoios e tende a estabilizar mais se estiver em três apoios. E isso é um fato objetivo. Terceiro fator. A observação conforme a luz. Ele é relacionado ao primeiro, que é, ou seja, os seus dois olhos abertos e o ambiente versus o seu olho concentrado lá numa salinha escura que é o visor. Essa situação tem a questão da influência da luz no quanto você conseguirá observar uma imagem numa tela LCD. Tem um outro aspecto que eu já reparei com o celular e quando estou clicando aqui no LCD, é que é assim. A gente vai, porque as telas têm touchscreen, né? Então você vai lá, põe o seu dedo, aponta foco, mexe no menu e tal. As marquinhas de gordura do dedo que vão ficando na tela começam a atrapalhar a visualização. Aí você às vezes dá uma interrompida. Pera, preciso limpar a tela para ver direito isso aqui e tal. Essas interrupções são ruins para a concentração. E isso não acontece quando você está o tempo inteiro olhando pelo visor ali, porque aí você opera o menu com o LCD, tudo bem, mas a tua observação da imagem está no visor. Então é um jeito de pensar para que você não tenha que ficar se atrapalhando com a sujeirinha na sua tela e coisas assim. Esses aspectos são os principais fatores de diferença entre fotografar com a câmera no seu olho, aqui no visor, e a câmera afastada de você. E que comece as polêmicas com as pessoas que dizem que é certo o X, é certo o Y. Eu fiz um thumbnail meio clickbait, de certo e errado, mas que era para atrair a atenção de vocês para este vídeo, para que eu pudesse explicar que, na verdade, tanto faz, depende de como você se sente melhor. Quando eu levantei esse assunto no meu grupo de alunos e apoiadores, ali teve pessoas que comentaram, por exemplo, ah, eu sou muito alto, e quando eu faço um retrato, se eu tiver o tempo inteiro com a câmera no rosto, eu estou sempre tendo que apontar a câmera para baixo, ou eu tenho que me abaixar e vou terminar com dor nas costas, porque a maioria das pessoas é mais baixa que eu. Então, essa pessoa que relatou isso trabalha no LCD para poder virar o LCD na sua direção e trabalha em uma posição mais confortável para as próprias costas e tudo mais. É um argumento e é válido. Eu que tenho 1,65m de altura, nunca tive esse problema. Então, eu até fiz uma brincadeira quando surgiu esse argumento lá no grupo, falei, ah, nada que um pouquinho de treino de abdômen aí na academia não resolva para ficar fortinho aqui no abdômen e conseguir abaixar aí sem sentir dores nas costas. Mas isso era uma brincadeira. Não que fotógrafos não tenham que fazer treinamento físico. Fotógrafos têm sim que ter o físico preparado para a atividade, porque senão você vai ter um monte de dores aí desagradáveis ao longo da sua vida. Então, ter um treinamento físico ajuda na profissão. Mas ali era uma brincadeira. Deixa eu ver se eu esqueci qualquer coisa do meu roteiro. Eram esses três pontos que eu queria colocar. E lógico que, assim, existe uma geração inteira de fotógrafos, principalmente de moda, mas também de documental e de fotografia de rua, que trabalhavam com câmeras médio formato, 6x6, que eram aquelas câmeras quadradinhas, que tinham um visor para cima. Então era como se o LCD da sua câmera tivesse virado 90 graus assim para cima. E você colocava a câmera na altura do peito ou da cintura e fotografava olhando para baixo o tempo inteiro. Então você olhava para a pessoa que estava clicando e olhava para baixo e clicava. Então, esse procedimento de estar com a câmera fora da cara, ele é antigo, ele existe há muito tempo. Existe toda uma geração atual de fotógrafos e fotógrafas começando pelo smartphone na fotografia e estão acostumados a clicar usando a tela. Se isso vai determinar grandes mudanças ao longo do tempo na câmera, se há uma tendência às câmeras perderem esse visor, eu duvido muito, porque mesmo os equipamentos mais modernos possuem visores, até saiu do visor ótico para o visor eletrônico, que está melhorando cada vez mais em qualidade. E fotógrafos de esportes, fotógrafos de jornalismo, documentários, vida selvagem, muita gente se beneficia desse isolamento do mundo exterior enquanto clica para aumento de concentração, de focalização mental sobre o assunto fotografado. Eu não acredito que necessariamente vá acontecer uma mudança, tipo, a gente vai ver câmeras que não tenham mais o visor. Existe um modelo ou outro que é bem voltado para o público consumidor amador, como lá a Canon M200 e alguns outros modelos de câmera que são assim sem um visor separado. Por quê? Porque são para aquele público que clicava com o smartphone e que decidiu comprar a câmera. Então, fica parecida a operação. Para quem, de repente, é criador de conteúdo de, sei lá, de TikTok, de Instagram e tal, e que fazia isso com o smartphone e vai passar a fazer com uma câmera, muita gente sequer usa o visor no olho por muito tempo. Mas fica essa informação para vocês saberem algumas diferenças importantes sobre você fotografar de um jeito ou de outro para que você faça as experiências. E você aí, fotografa como? Na tela? No visor? Dos dois? Em que situação você usa cada um? Como é que é o seu dia a dia nesta questão? Coloca aí nos comentários para a gente seguir a conversa. Lembre-se que você pode comprar os meus cursos de fotografia. Curso de focalização com Canon EOS R7. Curso de introdução ao flash dedicado. O Introdução ao flash dedicado está com preço novo ao longo de todo esse ano. Muito mais camarada para facilitar todo mundo que quer dominar o flash para ter a fotografia como uma ferramenta profissional em eventos, retratos e tudo mais. O Introdução ao flash é fundamental. Tem também o curso de fotometria, composição, fotografia urbana noturna, fotografia em preto e branco. Todos os cursos lá no meu site. Junte-se ao Apoia-se e dê aquele café expresso aí todo mês para ajudar na produção de conteúdo aqui do canal. você também pode clicar no Seja Membro aqui do YouTube mandar o Valeu Demais nesse vídeo. Manda um Pix se quiser fazer uma ajuda aí isoladamente, não essas ajudas mensais. Quer mandar um Pix? Entra lá no meu site e manda um e-mail para mim porque aí a gente combina tudo para eu poder te mandar a chave Pix e depois de feito aí o Pix eu te mandar o link dos grupos de apoiadores para você se juntar, galera. Beleza, minha gente? A gente se fala num próximo vídeo. Até a próxima!